Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Manoli. Mais que tendência, inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo aqui decor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco que o programa de hoje está impedível. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Dilma Machado. Coisas da casa. Detalhes que encantam. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. A Casa é nosso abrigo. Nosso refúgio. É lugar de ser feliz. Via Mar Móveis. Porque você merece mais. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Em nossas casas maravilhosas, né, Anete? De novo aqui, né? A Anete Santos e hoje, na verdade, invadindo um pouquinho o espaço, a nossa querida Jace, né? É, com um programa hoje mais que especial, né? Com uma cliente participando, né? E que seja a primeira de muitas, né, Cláudio? Olha, isso é muito legal porque, de certa maneira, quando a gente vê o trabalho de vocês, né, a realização desse trabalho, o empenho em colocar isso para o cliente, né, dar essa atenção, entender todas as necessidades, e quase sempre a gente não consegue apresentar para o nosso público, né? E muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho dos seus sentimentos, das suas sensações aqui, né? Estou adorando, né? Essa casa, a intenção é vir morar aqui. É vir. Nós fizemos exatamente do gosto da gente para poder vir morar futuramente. Legal. Hoje é uma casa de veraneio, né? E, novamente, muda totalmente a maneira, não, Anete? O pensar sobre a casa, né? De certa maneira, a história começa um pouco por aí, né? E aí vem todo um retrofit, né? Uma repaginação da casa, atualização. Você já é cliente da Anete e também da Solange, da Galeria do Arte? Há uns 10 anos. Há uns 10 anos. Uau, que legal. Há uns 10 anos que estamos aí trabalhando juntas e é maravilhoso, né? Quando você tem um cliente que confia em você, que a Jace, ela, quando nos procurou de novo, né? Ela me chamou e falou que gostaria de repaginar. E ela conta que, na verdade, ela só ia mexer no piso. E esse piso se transformou no que vocês estão vendo aqui, né? Nessa coisa maravilhosa. É uma casa com personalidade, é uma casa que tem a cara dela, né? Diferente de muitas que a gente mostra, que muitas vezes são casas para vender, né? Aqui não, aqui é a casa do cliente, é uma casa real, né? Onde ela predominou tudo o que ela queria, o gosto dela. É claro que a gente contou aqui, olha, vamos colocar tal cor, vamos fazer isso. E ela confia bastante, né? Já sempre. Então, foi isso que aconteceu aqui. Então, a gente teve a oportunidade, a gente fez aqui bastante trabalho, que eu gostaria de pedir para você que fosse feita essa matéria aqui. Além de tudo, é uma cliente muito especial, muito querida. Obrigada. E tenho certeza que vocês vão ver coisas aqui bem bacanas, feitas pela oficina dos sonhos. Aqui você me comentou que os estofados, por exemplo, já existiam. Já. E no momento que, quando a gente tem peças boas, de boa qualidade, né? Eu já tive essa experiência com a Nete, né? Porque ela falou, esse sofá, melhor, se eu fosse você, eu repaginava, atualizava, né? E essa renovação do estofado, quando a peça é ilegal, e realmente muito competente para trazer o contexto que a gente deseja. Parece um sofá novo, né? Parece um sofá novo. Parece um sofá novo. E pela qualidade, né? O trabalho dela, ficou ótimo, ficou excelente. Como é que a gente define o que vale a pena ou não vale a pena a peça? Porque esse é um ponto bem fundamental, é importante para a gente entender, não é? É, o que acontece? Normalmente, você vai reformar o teu estofado. Então, a gente até nem fala renovar. A gente não fala reformar. Porque reforma é uma coisa meio do velho, né? A gente fala em renovar esse estofado, né? Então, o que a oficina do sonho se preocupa? Se preocupa na qualidade do tecido, né? Que você coloque um tecido com uma textura gostosa. Eu vejo muito toque. Eu me preocupo muito com o toque do tecido quando você vai reformar um estofado. Então, a Jace aqui, ela tem dois ambientes. Ela tem um converser, né? Que a gente chama de converser. E a gente tem o espaço onde ela quer a sala de TV dela. Então, esse tecido do sofá de TV, ele não pode ter aquela textura muito poliéster, né? Para pinicar, né? Você deita nele, não é gostoso, não é confortável. Então, a gente precisa ter experiência suficiente para indicar um bom tecido para o cliente. Para a hora que o cliente sentar naquele estofado, sentir aquela coisa gostosa, uma textura gostosa. Você vai ficar, às vezes, horas ali vendo um filme. Então, você precisa ter um tecido com, além de muita qualidade também, né? A gente fala da qualidade. Então, os tecidos que a gente costuma trabalhar, são tecidos que vão ter uma durabilidade maior do que muitos que tem no mercado. Do que normalmente a gente tem. Isso é interessante porque essa casa de uso é diferente do dia a dia, né? Então, quando a Anete fala desse conforto, eu falei da experiência, né? Quando ela me recomendou o tecido, eu falei, não sei lá. Mas aí a gente percebe que é um tecido confortável. Justamente é uma peça que você usa no teu dia a dia e quer esse conforto. O tecido não esquenta, né? Está sempre fresquinho, agradável. E, novamente, eu percebo que ali no Conversei, tem um pouco esse aspecto também. É um linho, né? Então, a gente trabalha com... É um linho que não tem muito material sintético nele, né? E ele também não é aquele linho 100% que, muitas vezes, também o toque não é tão bom. Então, é uma mistura de viscose com linho. E a gente fala também muito do acabamento. Quando a gente fala da reforma do sofá, às vezes, eu tenho esse olho de olhar e achar de ver o sofá, às vezes, com uma costurinha torta. Eu acho que quando você faz uma renovação, você tem que receber como se você recebesse da loja do teu sofá, né? Para ter aquela cara bonita que você, por exemplo, que muitas coisas a gente reaproveitou, né? Que foi o caso da sala. A área externa foi feita toda essa troca, né? Que usou corda náutica, né? Enfim, então, essa renovação dos sofás, eu acredito que a nossa cliente que pode falar se ficou satisfeita. Fiquei muito satisfeita. Muito macio o toque do tecido ficou, que antigamente não era. Ficou muito melhor. Eu vou puxar uma questão que eu imagino... Quando a gente pensa em casa de veraneio ou casa de praia, né? É comum que a gente... Que as pessoas falam, é tapete e tal. Mas aqui eu vi que você está com tapetes maravilhosos e muito adequados para esse... É praticidade, praticidade dele, de limpeza, de manusear, muito boa. A princípio eu falei, ah, não quero tapete, não quero tapete. Eu perguntei de propósito porque eu imaginei que a maioria falava, é minha casa de praia, eu não quero e tal, tapete. Mas o tapete ele dá o acabamento, o aconchego. O aconchego, exatamente. Dá o acabamento. O acabamento. Eu acho o tapete de extrema importância. Como uma cortina, né? Se você não tem essas peças na sua casa, não dá acabamento. Exatamente. É que no caso da jace aqui, a gente não pode usar muitas cortinas de tecido. Usamos as pecianas Hunter Douglas, né? Na nossa sacada a gente tem as rolôs, né? Que são básicas, mas que dá até... Você não pode nem colocar a cortina nessa sala, né? Com esse visual maravilhoso. Verdade, né? E eu ia dizer, quando é que você usa a cortina? Provavelmente é uma hora que bate um sol mais forte e tal e acaba sendo necessário. Na tarde, bate um sol e a gente tem que abaixar a cortina. Mas é até pecado colocar uma cortina aqui. Então a gente usou as rolôs. Dos fatos, a gente usou a twin da Hunter Douglas. Também são peças super versátil, são bonitas, né? Básicas. E então, a gente... Aqui, como a gente estava falando, você voltar à questão dos tapetes. Ela vem... Todo final de semana você desce, né, Jace? Todo final de semana. Só que imagina você, às vezes, ficar com um apartamento fechado, né? E você colocar um tapete de fibra natural. Quando você chega, está um cheiro forte. Até porque aqui é uma área de mata, né? E aqui a umidade é muito forte. Então, só que agora eu tenho certeza que você não tem esse problema, né? Não tem. Não, sem cheiro nenhum. E a praticidade. É. E chega... Bom, a moça que limpa, né? Mas ela... É boa também, né? É boa, é. Não, mas ela mesmo falou. É muito levinho, né? Eles são leves. São. Só levantar, né? É, e com o tempo você pode tirar, lavar e eles voltam a ficar tão bonito quanto se não agora, né? Então, a NET consegue convencer realmente a gente quando, né? A usar o tapete certinho. Ah, consegue. Porque isso a gente já percebeu, né? Além de extrema qualidade, né? Essa praticidade que a gente tem e a casa tem, né? O espaço ganha um acabamento legal, né? E o aconchego. Porque a gente gosta de andar... Provavelmente a gente gosta de andar descalço, né? É, pela casa e tal. E só o piso frio, nem sempre, o tempo todo não é tão agradável. E aí é aquele conforto pra você assistir TV ou pra receber os amigos e tal. Esse cantinho que dá um certo aconchego, mesmo a gente estando aqui no litoral, perde um pouco isso, né? Sim, sim. Muito bom. A gente vai pros dormitórios. Aqui são três suítes, né? Exato. E novamente, eu sou apaixonado, sou suspeito pra falar, né? Mas realmente os coordenados pra cama da NET são impressionantes, né? São bonitos. A gente fica... Como ela consegue isso? Essa combinação toda... Ah, é bem bacana, né? Quando... Aquilo que a gente sempre fala. Eu tenho muito carinho pelas roupas de cama que eu faço, por todo o meu trabalho. A satisfação do cliente, isso pra mim... Dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito. Então, eu faço com muito carinho mesmo. Muitas vezes eu ponho a mão na massa. Eu gosto de ir lá, olhar se aquilo tá combinando, se não tá. Eu mando trocar, sabe? Então, eu não gosto do mais ou menos. Quando eu chamo um cliente, aí, ficou legal? Eu não gosto de ouvir. Ah, ficou bom. Falo, bom não. Ou ficou bom, ou ficou ótimo, ou ficou ruim. Não tem bom, sabe? Então, não é nem questão de querer o elogio. Porque eu acho que, assim, o cliente tem uma expectativa. Então, quando você consegue alcançar essa expectativa do cliente, é tão maravilhoso, né? É tão bom a gente como cliente. Esses dias eu fiz uma coisa na minha casa, e eu fui surpreendida com o acabamento da pessoa que fez o trabalho. Eu não cansava de elogiar. E ele depois mandou até um áudio pra mim e falou, olha, eu não esperava tanto de você. Porque eu gosto do que é bem feito. Eu gosto de ser surpreendida com o que é bom. Quem não gosta? Então, eu acho assim, você causar isso no cliente, você causar essa emoção, meu, é maravilhoso. Então, nas minhas roupas de cama, talvez seja ali onde eu mais me inspiro, né? De combinação de cores, imaginar o que ela vai gostar. E aquele friozinho na barriga, né? De coisa boa. E quando você entrega, o cliente fala, nossa, tá maravilhoso. Isso não tem preço. Não tem preço, né? Não tem preço. Então, é isso. Então, é isso que torna a nossa roupa de camas especiais. E a gente recebe muitos elogios. Porque é isso. Acho que é amor, né? É, e naturalmente, além de bonitas peças, a gente percebe que, novamente, toque dos tecidos, essas escolhas acabam sendo muito apropriadas, né? Com certeza. Porque a cama, às vezes, a gente tá vendo o celular, tá lendo um livro, também acaba sendo o espaço pra você usar além só do dormir, não é? Então, acho que você pensa um pouco sobre isso. Você ficou num assunto bem bacana. As nossas roupas de cama, elas não são feitas só pra enfeitar, né? Então, eu falo, eu mesma, na minha casa, eu uso tudo. Eu acho que a almofada não é só pra decorar, eu acho que roupa de cama não é só pra enfeitar o que a gente faz. Então, os travesseiros, eles são... À noite, você tá lendo, você tá vendo o celular, tal, você tá encostado, você pode usar aquilo, é pra usar mesmo, sabe? Então, às vezes, pode ser que estoure no zíper? Pode, mas a gente tá ali pra dar até essa assistência. Estourou? A gente volta, pega, arruma. Porque, às vezes, você não é nem a nossa mão de obra que a gente faz de tudo pra ser perfeita. Mas, às vezes, você compra um material que, às vezes, dá um probleminha, mas a gente tá ali pra resolver. E se for um... Vamos supor, eu tô falando de um zíper, né? Só que se esse zíper começa a estourar sempre, você tem que mudar de fornecedor, que é chato. É chato toda vez que você for usar o teu porta-travesseiro, estourou o zíper. Alguma coisa errada tem, né? Então, a gente tá ligado nisso também. Então, quando eu falo que a nossa roupa de cama, ela é muito usada. É pra usar. Não é coisa pra tirar e guardar. Aí, às vezes, o cliente fala, poxa, mas eu vou usar uma roupa de cama todo dia? Eu falo, sim. Você usa um ano, dois anos, depois ela tá na hora de dar uma repaginada. Então, normalmente, a gente usa muito as colchas neutras, né? Porque depois você pode trocar só os portas-travesseiros, só a peseira, que já vai dar uma cara nova. E a colcha tá ali linda, maravilhosa, pra você usar cinco, seis... Tem clínico que, às vezes, chega a dez anos com uma colcha. Não é muito bom, né? Tá gostando muito, né? É, não é muito bom. Não é muito bom. Mas é isso. A gente trabalha, como a gente mesmo fala no programa, é muita qualidade. Bom, a gente percebe isso. E é claro que a gente... É nítido, né? Quando há uma sinergia muito profunda entre o cliente, né? Quem contratou a oficina dos sonhos, né? Esse mesmo cuidado que a Jace tem, né? A mesa... Vou chamar atenção pra essa mesa aposta? Olha que encanto, que delicadeza. Você dá pra imaginar ser recebido nessa casa, né? Esse carinho que a pessoa tem, né? A persona tem e que, naturalmente, você entra em sintonia ou precisa estar em sintonia pra atender da melhor maneira, né? Aqui o mobiliário, esse mobiliário de área externa é da Solange, né? Da Galeria do Arte, né? Aliás, elegantíssimo, né? E super interessante porque os nossos terraços acabam sendo integrados, meio que a sala, e o mobiliário tem que ser bem bonito, né? Porque eu não tô separado, não tô mais com a sacada separada, eu não vou ver direito. E você não tá entendendo. É, você não tá entendendo. A Jace, ela é muito antenada, tá? Isso aqui de corda náutica, essas coisas aqui, ela que pediu, falou, olha, danadinha, tá tiradíssima, não queria fibra sintética, não que não seja legal. Mas ela falou, não, cansei, ela tinha, né? Foi tudo retirado, eu quero corda náutica, ela sabe o que é, ela sabe aquilo que a gente falou. A gente, obviamente, deu uma direção em cores, alguma coisa, mas assim, ela sabia o que queria, e isso é muito importante. Por isso que a casa tem a cara dela. É ela, a gente só colocou o que ela queria, entendeu? É, eu já fui com o pensamento, né? Eu sabia. Maravilha. É um móvel que, além de ter um design elegante, né? Eles são leves, né? E, realmente, essa trama da corda náutica é muito legal, né? E com uma variedade enorme, né? Que a gente acaba conseguindo encaixar, né? Muito bem em quase todos os ambientes, né? Exato. Bom, eu adorei o nosso bate-papo, espero que a Jace tenha curtido também, estar conosco hoje aqui. Muito obrigado por nos receber na sua casa, abrir a sua casa para a gente compartilhar. Eu gostaria de agradecer muito mesmo, eu queria muito fazer isso com você, você sabe. Então, só gratidão. Muito obrigada mesmo por nos receber aqui, viu? Eu que agradeço. Oficina dos Sonhos, todos os sonhos num só lugar. Com a Anete Santos, a Jace, que nos recebeu hoje aqui, porque a Oficina dos Sonhos é... É muita qualidade. Obrigado. 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 Dilma Machado, Coisas da Casa. Detalhes que encantam. Como fazemos todos os anos, pesquisamos as cores do ano eleitas pelos principais institutos de pesquisa. Pantone, Yocatex, PPG Renner, Sheryl Williams, Tintas Souvenir, WGSN e Tintas Coral. Começamos com o mais esperado, pois influencia todo o universo de produção visual no mundo, incluindo o mercado fashion, publicitário e, claro, arquidecor. A cor do ano 2023 da Pantone é Viva Magenta, um tom que vibra com força e energia. Uma cor enraizada na natureza, que descende da família dos tons vermelhos e vem para expressar um novo vigor. Viva Magenta é uma cor corajosa e destemida, uma cor pulsante, cuja exuberância impulsiona a celebração, alegria e otimismo, escrevendo assim uma nova narrativa. Nesta era repleta de tecnologia, procuramos nos inspirar na natureza e naquilo que é real. Viva Magenta descende da família dos tintos e foi criado e inspirado no vermelho da coxonilha, um dos corantes mais preciosos do mundo que pertence à família dos corantes naturais, sendo um dos mais fortes e brilhantes que existem. Enraizado no que é primordial, Pantone Viva Magenta nos reconecta à matéria original, invocando as forças da natureza. Pantone Viva Magenta galvaniza nosso espírito, construindo e fortalecendo o nosso interior. Assim define Leandice Eisner, diretora executiva do Pantone Collor Instituto. Acesse nosso canal do Youtube e confira o vídeo completo com todas as cores do ano 2023 eleitas pelos principais institutos de pesquisa. Escolha a sua e compartilhe conosco. Acesse nosso site www.pantoneviva.com.br Acesse nosso site www.pantoneviva.com.br www.pantoneviva.com.br Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos. Seu sonho. Nossa prioridade. Oficina dos sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do Youtube e ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos vídeos novos. E, é claro, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Manoli. Mais que tendência. Inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho. Nossa prioridade. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Legenda por Sônia Ruberti